Na região leste mineira, um homem foi preso depois de agredir a companheira. A faca utilizada nas agressões foi apreendida, é essa que aparece na imagem aí, chamada arma branca, né? E a molada lá, a molada. O caso foi registrado no bairro Santo Antônio, em Governador Valadares Cruz. O Lucas vai falar dessa violência aqui, Lucas, por favor. Olha, Nico, é uma violência muito triste que aconteceu, mas que destaca a importância, Nico, das denúncias. Por meio das denúncias, a polícia soube que o homem estava agredindo a sua companheira na residência, como você disse, no bairro Santo Antônio, aqui em Governador Valadares. A vítima, com a chegada dos policiais, mostrou as marcas no pescoço dela e disse que não era já a primeira vez que ela estava sendo agredida e que este homem estava também ameaçando ela com uma faca. A faca, assim, utilizada nas regressões foi apreendida pelos policiais e o homem também foi preso. O autor negou as acusações, Nico, mas foi mantido preso pelo crime de lesão corporal leve e também por ameaça do uso de arma branca. Na ocorrência também, a mulher contou que, em novembro do ano passado, Nico, ela foi agredida pelo mesmo homem na casa dela com golpes de faca nas costas. E ele foi preso na ocasião. O que fica na dúvida é que, em novembro do ano passado, ele foi preso por agressão e agora cometeu novamente. Nico? É, foi preso por agressão, saiu, voltou, agrediu de novo, dessa vez de forma mais grave. E como a gente tem falado aqui, Lucas, a dinâmica tem sido essa, né? É quando vai reiterado, às vezes praticando, a tendência é que essa violência seja feita de forma mais intensa, mais drástica, até chegar na violência extrema, que é matar a pessoa, né? Aí, por enquanto, foi, é, agrediu com a faca, né? Ele estava com a faca, mas ele agrediu, estava... E se ele usa a faca para terminar essa agressão? É, esse aqui é o problema, né? E já tem botão de pânico, já tem aquela medida, né? Que pede de forma cautelar o afastamento da pessoa, mantém uma distância, chamada de medida protetiva, né? Que costuma não proteger nada, porque é um papel, né? É, porque a medida protetiva é para a pessoa dizer para quem está perto, ó, ele não pode chegar aqui, se vocês virem ele por aqui, chama a polícia para mim. Mas, por vezes, a gente narrou aqui de pessoas que conseguiram homens, que conseguiram terminar com a vida da mulher ali, mesmo tendo a medida protetiva, né? É um instrumento que precisa ser aperfeiçoado cada vez mais. No fundo, no fundo, Lucas, o problema está, é dentro do senso da própria pessoa, do autor que comete essa violência, né? É uma pessoa desequilibrada, né? É, que acha que é dona, o fã, Antônio fala isso aqui, né? Acha que tem o título de posse da pessoa. Obrigado, viu, Lucas?